Olá você que acompanha o Jornal de Pomerode, a gente está na tarde desta quinta-feira ao vivo aqui no estúdio da TVJP para falar para você, trazer as últimas informações referentes ao coronavírus, o novo coronavírus e o que pode e o que não pode funcionar nesse fim de semana. Quem está comigo aqui é o Manny. Olá Manny, tudo bem? Olá Tati, olá internautas aí da TVJP. Estamos agora então, muitas pessoas hoje de Tati, estão nos questionando o que pode e o que não pode abrir no final de semana. Tivemos acho que três finais de semana de lockdown decretados pelo governo do estado. Há um decreto em vigor do prefeito municipal aqui de Pomerode e agora a gente então vai esclarecer essas dúvidas. Se quem tiver alguma dúvida, pode mandar aqui também, fazer a pergunta aqui no Face do Jornal de Pomerode e vamos ver se a gente consegue esclarecer aí para o pessoal, até para o pessoal ficar mais tranquilo, para saber, os comerciantes precisam também, Tati, isso é um outro questionamento, os comerciantes ligando para nós, principalmente de restaurante, porque eles precisam montar equipe. E isso é muito prejudicial para quem tem um negócio, chegar um decreto à véspera do final de semana, dizer assim, não, fecha tudo. O que você vai fazer com essas pessoas? Elas já estão contratadas. Então isso é prejudicial para o funcionário, para o comércio e também para quem precisa utilizar esse tipo de serviço. Então a gente hoje está fazendo essa live, até esse momento, o decreto que vai valer é isso que você vai explicar. Então quem tiver algum questionamento, manda aqui para a gente poder esclarecer aí para vocês. Então tá, como tu falou, Manny, tem um decreto estadual e um decreto municipal que foi renovado, na verdade, prorrogado, né? Na segunda-feira até o próximo domingo, agora, mas a gente vai começar falando do Estado. É porque, assim, os decretos, sempre o que vai estar em vigor, para poder explicar aí para toda a comunidade, o decreto que está em vigor é sempre aquele que vai ser mais restritivo. Então o governo do Estado pode emitir um decreto e o governo municipal outro, sendo válidas, então, aquelas que têm as medidas mais restritivas. Ele não pode amenizar as restrições. Ele pode aumentar as restrições. Foi o caso até, para o internauta entender, o governo do Estado restringiu as atividades aos finais de semana. Exato. Durante três finais de semana, um fechamento total. É só você ir para a rua, algumas coisas básicas funcionando. E não havia um decreto municipal. Exato. O decreto municipal, depois, ele veio auxiliar ou veio implementar regras restritivas durante a semana. Exatamente. Então a gente vai começar falando do Estado. O Estado, então, que nem o Mani falou, alguns finais de semana, tinha um lockdown aí de não poder fazer o atendimento nos locais, os restaurantes, por exemplo, somente delivery retirada no balcão, o que não vai acontecer neste fim de semana. Então os estabelecimentos podem sim receber o pessoal, podem estar efetuando o atendimento. E houve também em conjunto, o Ministério Público e no governo do Estado, a questão de que as decisões não seriam apenas do governo do Estado, mas que haveria um grupo de gestores para fazer essa determinação. Então, nessa semana, mais especificamente ontem, no site do jornal, a gente pode acompanhar aqui a reportagem, esse se chama COIS. COIS é o 100% do COIS, que definiu que não vai ter lockdown no Estado. Como a reunião foi ontem, na quarta-feira, e eles definiram que não vai ter esse lockdown, o que eles decidiram, então? Que hoje, na quinta-feira, ainda não teve nenhum novo decreto, mas eles iam sim tomar algumas medidas e decisões referentes ao que pode acontecer ainda no fim de semana. 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 Não acontece no Estado de Santa Catarina para o fim de semana, mas pode ter aí um decreto que pode... Algumas restrições, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, Tati, me corrija se eu estiver errado. Então, restaurantes, tudo vai poder abrir normalmente, seguindo, é claro, as regras sanitárias que todo mundo já está cansado de saber, e todo comerciante aqui em Pomerode, pelo menos que a gente viu, está cumprindo ao rigor. O que estava acontecendo antes, antes, tudo fechado. Restaurante não podia servir uma mesa. Você não podia sentar numa mesa durante o final de semana nos restaurantes. Você podia entrar, ir ao balcão, pegar a sua comida e sair. Não havia consumo. Você podia consumir na rua, pode consumir em casa, pode consumir onde você quiser. E aí, eu já vi isso acontecendo no final de semana. E, então, isso está até este momento... Nessa quinta-feira, às 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, bem claro, está permitido. Então, agora, vamos ver as regras restritivas. É a única coisa que vai mudar. Há uma regra agora, há um decreto municipal que pode interferir. Não é o lockdown. Não é um fechamento. Eu nem queria mais falar lockdown. Eu acho que é uma bobagem disso daí. Esses decretos, esses fechamentos. Parar de falar lockdown. Fechamentos, cerceamento de negócio, alguma coisa nesse sentido. Então, esses fechamentos, eles têm um certo horário que está valendo um decreto municipal. Até quando que vale esse decreto? Esse decreto foi publicado na segunda-feira. É o decreto número 3918 de 2021, que é válido até 23 horas e 59 minutos deste domingo, dia 21 de março. Ele estipula alguns horários. Ele restringe horários, porém, o funcionamento normal, algumas restrições de horário. O que não consta nesse decreto, é bom lembrar, porque às vezes gera alguma dúvida. Por exemplo, o decreto não fala nada específico de cultos. Então, as pessoas têm algumas dúvidas relacionadas a cultos. O que não está escrito no decreto municipal é válido o decreto estadual anterior ao lockdown. Então, cultos, 25%. Exato. Ônibus, 50%. Então, a gente tem vários decretos que foram publicados no decorrer desse um ano de pandemia. E são válidos, então, os mais recentes relacionados ao tema. Também tem que ver a questão se a gente está em grave, gravíssimo. Tudo isso conta nessas restrições. Mas, neste momento, como é que está? Gravíssimo, tudo vermelho. Tudo vermelho. Isso aí. E aí, igrejas, 25%. Pode abrir, senão teria fechado. Exatamente. Bares e restaurantes. Agora eu vou fazer a leitura da matéria ali. Então, está bom. Vamos ler especificamente. O Jonathan vai abrir a matéria ali para mim. Jonathan, por favor, que é do lado ali da prefeitura. Isso aí. Sobe um pouquinho para mim, Jonathan. Então, vamos lá. Essa matéria está no site do Jornal de Pomerode, que no início da tarde de segunda-feira, dia 15 de março, a prefeitura de Pomerode publicou esse decreto que eu mencionei anteriormente, o 3918, para prorrogar as medidas restritivas para conter o avanço do novo coronavírus. Então, de acordo com esse decreto, que é válido, de segunda, do dia 15, até as 23h59min de domingo, que é 21 de março, vão seguir essas questões aqui. Supermercados, mercados, mercearias, açougues e peixarias. Deveriam observar a capacidade máxima de 50% do estabelecimento e aquelas questões, controle na entrada, utilização obrigatória de álcool em gel, que a gente já vem observando que deve ser feito. Mas aí a questão é observar 50% da capacidade. Agências bancárias e lotéricas deveriam assegurar controle de acesso e monitoramento de distanciamento entre as pessoas, incluindo aquelas aguardando em filas fora da agência, ou seja, também em funcionamento normal. Academias de ginástica, musculação, natação e demais cursos de condicionamento físico, inclusive cursos de dança. Deverão observar a ocupação máxima de 30% da capacidade de estabelecimento, podendo funcionar das 6h até as 21h. Isso durante a semana e este fim de semana também. Ok. Restaurantes, lanchonetes, pizzarias, cafeterias, confeitarias, padarias, casas de chá e demais serviços de alimentação. Eles podem sim receber os clientes das 6h até as 21h e esses clientes podem permanecer até as 22h, sendo que após isso, até as 23h59min, podem funcionar através do sistema de entrega e retirada do balcão. Então, muito importante, das 6h até as 21h, poderam permanecer as pessoas, vamos dizer, fechou as 21h. Não é o cara estar lá comendo ainda. Isso. Não, até as 10h você pode ficar. Exato. Após isso, só retirada no balcão. E delivery. Que aí era o mesmo sistema que o governador do estado tinha decretado. Isso. Então, fiquem atentos a isso. Exato. Vamos lá. Bares, tabacarias e similares também poderão receber os clientes das 6h até as 21h. Eles podem permanecer até esse horário, até as 21h, com 25% da capacidade do estabelecimento. Hoje já é 25%, inclusive, para os bares e restaurantes também é 25%, tá? Porque eles já tiveram que reduzir, tá? Sim, para o uso do distanciamento das mesas e tudo mais. Lojas de conveniência, inclusive, em postos de combustíveis, também que tem aquela dúvida, porque o posto de combustível é um serviço essencial. Então, a conveniência que está lá pode estar aberta ou não? Então, tem aí uma medida que fala especificamente disso. Que eles podem funcionar até as 23h59, ficando proibido o consumo local de alimentos e bebidas a partir das 21h. Salões de beleza, barbearias, manicures, pedicures, tatuadores, clínicas de estética e afins. Nos últimos finais de semana estavam fechados, né? Devido ao lockdown no estado. E este fim de semana, lembrando que isso é um decreto municipal e que a gente aguarda aí uma medida ainda do governo do estado. Lembrando também, frisando, que eles já anunciaram que não vai ter lockdown, né? Mas vamos lá de novo. Salões de belezas e afins. Somente poderão receber clientes das 6h até as 21h, mediante agendamento e atendimento individual, sendo proibido o consumo local de alimentos e bebidas. Velórios, fica proibido o consumo de qualquer alimento nos velórios, mas também sem restrições, né? Então, Jonathan, desce mais um pouquinho pra mim, por favor. Agora a gente vai falar sobre o que fica suspenso até as 23h59min de 21 de março, que é esse domingo agora, né? Prática de esportes coletivos recreativos e eventos culturais coletivos. Aqui é um exemplo do que a gente falou antes dos decretos que são válidos, aqueles mais restritivos. Acontece em alguns municípios que está tendo prática esportiva de forma controlada, porque o decreto estadual permite algumas coisas, porém o municipal não. Então, fica válido, é válido o mais restritivo. No nosso caso, o municipal. Então, eventos e competições esportivas privadas organizadas pela Fesport, entidades que possuem certificado de registro de entidade esportiva também estão suspensas. Bibliotecas e teatros, parques e praças públicas, provas de concurso público e processo seletivo simplificado. Lembrando que a gente tinha aí as inscrições de um concurso municipal. Então, quem se inscreveu para entrar em contato com a prefeitura, para ver como vai funcionar isso daqui para frente. Casas noturnas, boates, casas de shows e afins também está suspenso. Eventos em geral, como congresso, seminários, palestras, feiras, assim como os eventos sociais. Casamentos, aniversários, jantares, confraternizações. Isso aqui, lembrando que é tanto o público quanto o particular. Os encontrinhos que a gente estava habituado a fazer, então também estão suspensos aí no âmbito municipal. E eventos, inclusive, na modalidade drive-in e reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado, incluídos excursões e cursos presenciais. Qualquer tipo de reunião também está suspenso até esse domingo, dia 21 de março. Então vamos lá, até alguns questionamentos aqui. Decreto Estadual é que tem validade. Claro, se ele... Mas o decreto estadual, ele pode restringir. O que o decreto municipal, até respondendo aqui ao internauta Anderson Duarte, decreto estadual, ele sim tem validade. Sim, com certeza. O município também tem valor, desde que ele pode ser mais restritivo. Ele não pode ser menos restritivo. Exato. Ok? Então o prefeito não pode dizer... O governo do estado fecha tudo e o prefeito diz, não, pode abrir tudo. Não pode. Então só para esclarecer. Então está esclarecido. Então estamos aí. Alguns outros comentários. Observações. Até quero agradecer muito ao telespectador Anderson Damorim aqui. Muito obrigado pelas colocações. Realmente o senhor tem bastante interesse em esclarecer as coisas. A gente está aqui fazendo nosso trabalho, tentando esclarecer a população, fazendo um serviço. Com certeza. Estamos aqui trabalhando para isso. Então muito obrigado, seu Anderson. Deixa eu ver aqui. Anderson Amorim, né? De Amorim. Muito obrigado aí pela sua audiência. Mas sugestão. Faça uma pergunta mais interessante. Faça. Ajude. Nesse momento a gente tem que dar as mãos. A gente está só fazendo nosso trabalho aqui. Entendesse? Então muito obrigado aí pela sua audiência. Vamos lá. Então alguns outros comentários. Acho que foi muito bem explicado. Tati, parabéns aí pelas suas explicações. Obrigada. Quero agradecer muito as pessoas, os nossos internautas que estão aqui. Nossa audiência. Nossa audiência. A gente sabe que realmente a internet é uma terra sem lei. Então tem pessoas que realmente com uma educação fantástica aqui. Realmente eu quero agradecer muito esse pessoal aqui que nos assiste. A gente tenta então trazer o máximo de informação nessa situação tão difícil que a gente está vivendo. Tão difícil. Até perguntaram, ah, cadê as nossas máscaras e tal. Nós estamos de estressamento. A gente tem toda a asepsia. Fizemos já testes de Covid e não estamos. Então a gente faz os testes direitinho para não precisar prejudicar ninguém. Até porque eu tenho um pai e a mãe de uma certa idade e que precisa da minha atenção. E eu preciso estar bem de saúde para protegê-los. Então faço os testes regularmente para que a gente possa, sim, fazer esse tipo de trabalho aqui. Tá bom? Então eu quero agradecer bastante, Tati, a você, a equipe do Jornal de Pomerode aí. E é os nossos internautas aqui que tanto prestigiam a gente e fazem perguntas interessantes. Quando a gente puder, a gente vai responder e trazer cada vez mais informação. Com certeza. Nosso objetivo é só informar. Com certeza. Não desinformar. Com certeza. Tati, muito obrigado então. Tati fecha porque ela começa. Obrigada, Manny, pela sua participação. Então lembrando que essas informações que a gente falou aqui para vocês, elas estão disponíveis no site do Jornal de Pomerode. E a gente está atualizando em tempo real toda a nova informação que a gente recebe, que a gente tem do Governo do Estado, aqui do nosso município. Em tempo real a gente atualiza o nosso site e, consequentemente, também os nossos grupos de WhatsApp, o nosso grupo no Telegram, as nossas redes sociais, para que as pessoas recebam em tempo real a informação verdadeira e como ela, de fato, está acontecendo aí. Então vamos lembrar. Existe uma informação do Governo do Estado de que não haverá lockdown. Isso é uma... houve uma reunião do Centro de Operações de Emergência em Saúde, dizendo que o Estado não vai aderir ao lockdown. Porém, hoje ainda eles estão em reunião para ver se eles vão adotar algumas medidas restritivas, não lockdown, mas medidas restritivas. Em contrapartida, o nosso município, na segunda-feira, já tem um decreto de segunda-feira, que é válido até 23 horas, 59 minutos deste domingo, falando de algumas restrições aí para a nossa cidade. Lembrando que elas podem ser mais rígidas se o Governo do Estado assim o fizer, mas que já anunciou que lockdown não vai acontecer, né? Essas informações de estabelecimento, se ainda tem alguma dúvida, a gente fez a leitura antes, também estão disponíveis no nosso site. É só entrar lá no site. A gente tem ali em Saúde, na Abinha, né? Nas nossas editorias, Covid-19, todas as informações da Covid-19 estão lá. Então, muito obrigada pela sua audiência. Eu sei que é muito... Tati, desculpa aqui, a Josi, não peguei a parte das lojas. Pode abrir sábado, normalmente? Pode. Pode abrir. Até agora. É, exatamente. Até agora. Então, se tiver alguma mudança, a gente vai fazer o... a gente vem logo aqui informar a todos vocês. É, então, só falando aí... Josi, é isso? Josi. Isso, lembrando, Josi, que o decreto municipal permite que a loja esteja aberta, né? Com todos os cuidados que a gente vem tomando aí e com restrição de horário. Fora isso, pode estar em funcionamento. O Governo do Estado anunciou que não vai ter um lockdown, o que pode acontecer? Eles fazerem algumas medidas restritivas aí quanto a horários apenas. Então, essas são as informações que a gente tem para passar para vocês hoje. Acompanhe o Jornal de Pomerode nas nossas redes sociais, no nosso site, no nosso grupo de WhatsApp, também no Telegram. para receber a informação em tempo real de tudo o que está acontecendo aí. Não só na Covid-19, mas em Pomerode e toda a região, né? Certo? Então, muito obrigada pela sua audiência e a gente se encontra em breve. Até mais.